Gente! Ela voltou! Tô até com roupa de gala. Roupa não, né? Com cabeça de gala. Pra falar que as receitas estão de volta. A Alexandre estudou, a Alexandre separou receitas, a Alexandre tá todo empolgado. Eu tô também empolgada pra comer. Um pouquinho de preguiça de cozinhar, mas vamos. Vamos que as receitas estão de volta, meus amores. A luz boa é essa, galista. Vamos com tudo? Oi, Xolana! Quanto tempo! Nossa, velha. Nossa, carnaval, querida. Oi, Ale! E aí, meu chefe maravilhosíssimo. Escândalo, hein? Tão saudade, né? Do quê? Dos escândalos? Dos escândalos. Não, separei dança de TikTok e tudo. Não, não pode assim. Olá, meus amores. Tem vídeo novo no canal. As receitas estão de volta com o chefe Alexandre. Não combina comigo. Ela só quer, hein? Me pera e tem rebolada. O que nós vamos fazer hoje? Rebolada, rebolada, rebolada. Fazer massa power camp. Massa power camp. É isso, amor. Eu quis fazer essa massa ontem à noite e você falou que não queria. Vou te falar por que eu não quis. Eu cheguei num ponto que massa à noite é melhor, não. Então vamos fazer na hora do almoço. Fala o que você fez domingo. Aproveita. Eu também fiquei com vontade de aproveitar e falar que eu fiquei com vontade quando eu tava grávida. De comer um quarteirão com queijo que eu vi um comercial do McDonald's na madrugada. E ele falou pra mim, dorme que passa. E aí eu falei pra ele, essa vontade de comer massa, amor, deixa pra amanhã. Pau, 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 meu Deus do céu. Você bata com cor no seu coração 11 anos. Demorou 11 anos pra você dar essa revidada. Não, eu vou revidar sempre. 11 não, 12. Porque o Vitória vai fazer 12. Vai fazer 12, mas eu vou revidar sempre esse momento porque eu fiquei com vontade de comer um quarteirão com queijo e você falou pra eu dormir que ia passar. E você falou no dia seguinte que eu tinha que te agradecer porque você não ia comer 11 quarteirões com queijo. Isso foi uma verdade. Você tem que me agradecer porque ontem você ia comer um pacote de massa inteiro. Eu não ia, eu como pouco. Como pouco. Eu cozinho muito comigo, como pouco. Gente, a gente ganhou um micro-ondas novo. Você não trocou ainda? A gente ganhou um forno novo. Nossa, eu não ganhei na cozinha. A gente tá esperando ganhar uma casa nova. Ah, entendi. Quem pode dar pra gente? Pensa no banco que faz assim, faz assim, não é uma receita normal onde a gente mostra os ingredientes, você vai direto pro assunto. E tem um negócio que acontece. Ah, porque eu acho que tô com saudade também. Porque ele fica vendo os vídeos lá da Itália, Chiquérrimos, de cozinha, é um cara falando não sei o que e fica inspirado. Aí quando chega uma figura, ele fica meio nervoso. É, porque não tem nada a ver com os vídeos que eu vejo, aí você ia fazer os vídeos no contrário, não sei, não tem. Eu ir lá em casa. Mas vamos lá, gente. Vou apresentar os ingredientes pra vocês. Afinal de contas, ele batizou essa massa de Power Couple, mas eu acho que teria que ser um... Fuzile Power Couple. Fuzile Power Couple. Podia ser uma coisa mais italiana. Fuzile Power... Como é que é casal italiano? Cópia é casal italiano. Então, Power Cópia. Power Cópia. Tá bom. Fuzile Power Cópia. Fuzile. 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 Fuzile Power Cópia. Eita, só veio. Fuzile. Alho poró. Azeitonas verdes, essa pequenininha. Eu queria preta também, mas não achei. Então vamos só na verde. Mas pode misturar. Pode misturar, fica mais gostoso. Dedo de moça. Belo dedo, esse? Esse é um dedão, mas ele tá forte. Eu gosto assim. Salsinha. Salsinha e vamos colocar manjericão também. Tem uma roupa que a gente vai dar uma finalizada com essa roupa. Tá um calor, coitada. Ela tá puxando. Ela tá no gelo. E olha que interessante. Esse alho tá lindo, olha. Nós vamos usar de outro jeito o alho hoje. Nós vamos colocar ele na panela direto, assim. Sem picar. Isso aqui, olha que interessante. Nós tiramos de dentro do parmesão esse azeite. Como assim? Não entendi. Sabe quando o parmesão ele vem embalado? Ah, ele sobe uma coisa. Ele vem com óleo. A gente pegou e escorreu o óleo do parmesão. O que que nós vamos fazer? Olha, tão ficando artesões. Que ideia do que eu falo, né? Tão ficando artesões. Xaxá, de cameraman. Belezura. Quanto mais sininho, mais gostoso. Eu prefiro. Você sabia que o alho poró, ele é diurético? Ele ajuda quando eu... Alho poró, salsão. É muito bom pra quem tá precisando desinchar. O girudol é todo seu. O girudol é todo porque ele é uma mentira. Não é um girudol. É o quê? É sempre mais que isso. Isso aqui seria um girudol. Mas não é. Sempre uns três girudol. Tem que ser um azeite bom. Tem que ser um vinho bom pra cozinhar. Vai, vai vinho? Não, não vai vinho. Não vai pra beber. Tô falando sério porque... Olha, eu conheci-se uma vez, pô. Subiu na vida. Meu amor, subiu na vida, chiqueta. Pra comer com pinça, ó. Pra comer não, pra servir. Deixa eu ver essa pinça. Donde veio? Gente, dá pra tirar um sobrancelho. Ganhei de prêmio, não, não. Olha lá, uma pinça. Não encostei, tô brincando. Ó, ele pegou a Dom. Ó. Tá louca pra essa pinça. Que loucura. Vai. Ah, deu? Gente, eu tô achando tão chique. Não é pra mim isso. Eu já teria posto com a mão. Aí. Peraí, corta. Que loucura que você não deu. Deu? Agora foi. Vamos ver se eu apeliche. Vai. vai lá eu acho que é o pouco pouco, hein? é, mas ele tá forte de peperante? quando você manda eu mexer eu sempre acho que você tá tipo brincando com o vídeo de café com leite eu vou fazer outra coisa, eu vou dar uma picada na salsinha ela só quer seitar arrebola aqui vai a deitona? Não é, ela só quer sentar. Como é que é essa música, Adê? Vem com as bichinhas bonitinhas da mamãe. Eu vou colocar metade agora. Eu vou colocar metade quando a gente colocar o meu. Só quando os sabores, em momentos diferentes da receita. É bem pequenininha essa azeitona. Bem pequenininha, legal essa azeitona. Só que na Itália, eu queria uma que tem na Itália, que ela é essa, a preta e uma meio rosada. Não sei, mas você pode fazer o lugar certo aqui em São Paulo? E elas ficam no azeite. Difícil de achar. Muito difícil de achar. Se você estiver no lugar certo, eu acho, viu? Com cara de que não foi no lugar certo. Conheço o meu eleitorado. Sabe que na Itália, quando eles cozinham, eles não deixam o alho em algumas receitas. O alho fica até um momento na receita. Então agora é o momento, a gente tirar o alho. Olha que legal, eu não sabia. Como eles dizem lá, o alho já fez a sua obrigação aqui, que era dar sabor à nossa receita. Legal, eu não sabia disso. Porque o prato fica mais leve quando você faz isso. Entendi. Está menos indigesto. Para quem não gosta tanto do sabor do alho, o alho fica muito sutil na receita. Vamos entrar com tomate pelado. Só um molho, sem ele. Só um molho. Fazer mexer docemente. Nós vamos cozinhar ele no mesmo tempo que a gente vai cozinhar o fuzilho agora. Ah, entendi. Vamos fazer um cozimento dele um pouco mais veloz. Não vai pimenta do reino? Veloz muito. Agora, vamos colocar sal. Não muito, porque a azeitona já é salgada, né? Não muito, porque a azeitona já é salgada. Exatamente. Vamos colocar um pouquinho de sal. E vamos colocar a pimenta. Essa aqui é a sua pimenta, que você gosta. Eu amo essa pimenta. Está acabando. Ai, meu Deus. Não acho lugar nenhum. Água do mar, hein, gente? Sempre a água que vai amassar já tem que estar salgada. E vamos colocar o fuzilho para ferver. Agora, atenção para não ficar fuzilho mole, hein? Porque molha, mola, mole, não dá. Tem que ser mola. São 11 minutos, 11 minutos al dente. Nós vamos deixar 10. Para quem gosta, no molho, um pouquinho de orégano. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho de rávago no molho, que dá um sabor bem gostoso. Vamos deixar ela curando no fogo baixo. Ó, que lindeza. E agora vamos entrar aqui, ó. No... Salsinha. Salsinha, famoso precemo. Salsinha abre um pouco o sabor, né? Dá um frescor incrível. Eu não gosto dela muito crua, porque você não vê muito... O sabor dela, é... Eu prefiro ela, né? Mas já... Não precisa por muito também. Não tem peito. Não precisa por muito também. Gente, tá lindo! Tá aqui, tá pronto o molho. O molho ficou apurando. Maravilhoso, gente. Olha, sabe quanto tempo ele ficou apurando? O tempo da massa terminar. Quatro minutos e do tempo de eu decorar a coreografia. Mas nós vamos... Ao invés de você mexer, agora você pega o queijo. Você vai ralar o queijo aqui em cima, né? Antes da gente misturar. Esse queijo aqui? É. O azeite ali, ó. E vamos botar o azeite também. Pega o queijo. O ralador tá ali, ó. Vai? Vai ralando, vai ralando. Sabe por que a gente rala assim, nesse momento? Não é pra mim esse momento aqui. A gente rala nesse momento, porque nesse momento o queijo gruda na massa. Ele derrete e gruda todo na massa, ó. Tem um retardo atalho aqui. Vai. Ó, tá vendo que ele tá grudando? Uma ameaça. Tô vendo. Uma temperatura, ó. Então agora ele vai ficar todo revestido de queijo, ó. Agora que tem mais um, eu vou deixar ele sozinho na área. Vai. E esse aqui é aquele azeite que a gente tirou do próprio queijo, ó. Que a gente vai dar essa pecada aqui pra dar aquele gás final. E aí, ó, como eu derretei o queijo. E agora sim, a gente dá uma mescolata. Como é o nome disso? Mescolata. Olha que mescolata chique. Uma misturada, né? Uma misturada. Essa é a massa power copia. Power copia. E a pimenta do reino que a gente colocou que é dourada, ela não aparece visualmente. Mas ela tá bem apimentada. Sabe em quanto tempo nós fizemos essa massa? Na real, sem contar o tempo do cozimento da massa, que são 11 minutos, sei lá, 8. Chegou, deu vontade, manda bala. Bem no meinho do prato, pra não sujar as bordas dele, pra ficar chique assim, ó. Eu sei que você gosta de uma apresentação. Eu gosto. E agora aqui é o seguinte. Quer que eu segure o prato? Gente, gasta um dinheirinho a mais e compra o queijo pra ralar na hora. Ai, faz tanta diferença. Vem, Tutu. Então, se você gostou dessa massa, deixa um like pra nós, que eu me diria o Vitória. E se inscreve no canal. É isso. Eu só bebeu, hein? Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Ela só quer... Muito bom, muito bom. Menê! Boa, hein? Socadão, sentadinha e rebolada, tudo junto. Queria ter um pouquinho mais de alho poró, hein? Next time. Next time, mais alho poró. Batman. Next time, mais alho poró. Mais alho poró. E também... Isso. E o zeitono preto, ó. O zeitono preto. E podia ter anchova também. Ó. Faz que você vai arrasar, meu bem. Amor, ó. Parabéns. Nada que uma temporada longe a gente fez arrasar, hein? Eu tava com saudade. Tô chegando, tô chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.